Olá, eu sou o Mauro Frisman. Começa agora o programa que vai te deixar por dentro dos projetos de lei que estão em andamento no Parlamento Paulista e também dos que já viraram lei. 10 milhões de pessoas no Brasil sofrem de osteoporose. A doença silenciosa que causa a perda da massa óssea atinge cerca de um terço das mulheres entre 60 e 70 anos de idade e dois terços daquelas com mais de 80 anos. Com o objetivo de informar a população, um projeto de lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, quer instituir a data de 20 de outubro como o dia estadual de prevenção, controle e orientação dessa doença. Há 12 anos, Juracy ficou sabendo que tinha osteoporose. Ficou assustada com o diagnóstico. Um desgaste na coluna. Resolveu se cuidar. A gente fica preocupada, não, se é no fêmur, não sei onde, mas na coluna, né, cai um tombo, uma coisa, né. Mas eu fui atrás e com medicamento e exercício, caminhada. E depois que apareceu que aí a médica me indicou a castra, foi que eu melhorei cada vez mais. A aposentada, de 72 anos, iniciou um tratamento com reposição de cálcio e suplementação de vitamina D, mas teve pouca melhora. Só depois de tomar uma vacina por três anos, conseguiu reverter a perda óssea. Nos primeiros anos, essa castra eu tomava cada oito dias, em jejum, e é caro. E eu tinha que tomar em jejum e ficar de pé. Não podia deitar, não podia tomar nada. E aí a médica falou pra mim, é melhor tomar a castra, não era barato. E eu tomei ela por três anos. Quando ela falou, ela falou pra mim, é de três a cinco anos que você vai tomar. Convênio, não cobriu. A osteoporose é a perda acelerada de massa óssea que ocorre durante o envelhecimento. O grande problema da doença são as fraturas, que contribuem para a debilitação do idoso. A fisiatra Pérola Papler diz que o melhor exame para identificar a doença é a densitometria óssea. No caso das mulheres, deve ser feito na menopausa, que em geral é a partir dos 50 anos de idade. O ideal é assim, chegando na época da menopausa, faz o primeiro exame para saber qual é o basal de massa óssea que ela tem. Porque a mulher, quando ela entra na menopausa, ela começa a perder muita massa óssea de forma muito rápida. Isso acontece porque ela perde hormônio, ela deixa de ter o hormônio estrógeno. Então, quando ela deixa de ter esse hormônio, ela deixa de ter o estímulo a formar osso. Ela começa a retirar muito mais osso do que é o que ela consegue formar. Então, ela começa a ter uma osteoporose muito mais precoce, muito mais acelerada, na verdade. No caso dos homens, o exame pode ser feito mais tarde. O homem, por volta de 60, 65 anos de idade, começa a ter a perda de massa óssea. Por volta de 70 anos de idade, recomenda-se que faça uma densitometria para saber como é que ele está. Ou se ele teve alguma fratura antes, então tem que fazer antes também. Se ele tem alguma queixa antes, ou se você faz uma radiografia e vê que ela tem uma diminuição da massa óssea, vale a pena fazer uma densitometria para conhecer exatamente o que está acontecendo. A prevenção à osteoporose é baseada em um tripé. A exposição ao sol, a ingestão de cálcio, muito presente no leite e muito exercício físico. A Rose, quando soube do caso da mãe, a Juracy, resolveu procurar um médico. Qual foi o diagnóstico? Então, para mim, a faixa etária, deu que estava um pouco baixa a taxa. E aí, eu investi, comecei a investir em exercício físico, na alimentação mudei um pouco, na alimentação procurei até uma nutricionista para me orientar em relação a isso e bastante exercício físico. Então, foi isso que... e hoje tomo também remédio, que é a reposição de cálcio diariamente. Os médicos dizem que quando alguém na família tem, há uma tendência. Há uma tendência. E como o meu exame já deu para a minha faixa etária um pouco abaixo, então, com certeza, eu estou indo para o mesmo caminho da minha mãe, então resolvi me cuidar mais cedo do que ela começou. Como é que você vê a importância de ter campanhas para esclarecimento da população sobre essa doença? Eu acho fantástico, uma vez que é uma doença que eles dizem que não tem nenhum sintoma. Então, você não tem dor, você não tem nada. De repente, você está andando do nada, vira o pé e tem uma fratura grave no fêmur, coisa que é inadmissível. Aí, quando você vai verificar, averiguar, aí você vê que é por conta da osteoporose. Então, como ela é uma doença que não tem nenhum sintoma, eu acho fantástico uma campanha em prol de prevenção da osteoporose. No Brasil, ocorrem 2,4 milhões de fraturas por ano decorrentes da osteoporose, causando 200 mil mortes. Para ajudar a reverter este quadro, o deputado Gil Lancaster, do Democratas, pretende instituir a data 20 de outubro como o Dia Estadual de Prevenção, Controle e Orientação da Osteoporose. As ações previstas no projeto de lei 16 de 2016 de sua autoria seriam realizadas por meio de núcleos da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Sistema Único de Saúde. Tomar sol faz bem ou mal à saúde? A resposta é sim e não. Tudo depende do horário e do tempo de exposição. Com medo do câncer de pele, as pessoas se acostumaram a passar protetor solar antes de sair de casa e, com isso, deixaram de receber os raios diretamente no corpo. Muitos descobriram que têm deficiência de vitamina D no organismo. Descubra qual exame deve ser feito e quais partes do corpo precisam de mais sol nessa reportagem. A vitamina D A vitamina D, apesar do nome vitamina, na verdade, é um dos mais potentes hormônios do organismo humano. Como hormônio, são várias funções. Então, a principal função é de manter o cálcio dentro dos ossos, então manter os ossos fortes, saudáveis, mas ela tem inúmeras outras funções. Função de atividade imunológica, então de melhora em doenças autoimunes, prevenção de câncer, tem ativação de genes, então ela tem uma atuação em... A gente não sabe se são de 200 a 500 genes, tá? No genoma humano. Além de funções periféricas, como manutenção de peso corporal, estímulo de nascimento de fios de cabelo. Então, a vitamina D tem um mundo de funções. As consequências da falta de vitamina D no corpo são inúmeras. O principal sintoma da deficiência de vitamina D é no tecido ósseo, que é uma hipocalcificação. Então, é um risco de osteopenia, de osteoporose, de fraturas ósseas. Outros sintomas que a gente conclui, que a gente encontra, são uma diminuição do fator imune, então doenças mais frequentes, gripes, resfriados, doenças atópicas, doenças alérgicas, aumentam o risco de câncer, alguns tipos de câncer, então câncer de mama, câncer de bexiga, câncer cólon retal, tá? E a gente percebe nessas outras atividades periféricas, uma dificuldade na manutenção do peso corporal. Então, pessoas que têm, indivíduos que têm vitamina D baixa, tendem a ser mais obesos. Os níveis de vitamina D no organismo são medidos em teste de laboratório, mas nem todas as pessoas têm acesso ao exame de sangue específico. Por isso, o deputado Paulo Correia Júnior, do PEM, elaborou um projeto de lei que inclui a vitamina D no rol de exames de rotina solicitados nas unidades básicas de saúde de todo o Estado. É um grande avanço para a comunidade, um grande avanço para a população. A gente vê a importância que tem a vitamina D para a mulher grávida, a gente vê a importância que tem para os ossos, o fortalecimento, e até mesmo para a prevenção do câncer de pele. E isso, eu creio que é um avanço muito grande, que o governador foi muito sensível, os meus colegas da Assembleia, por unanimidade, aprovaram esse projeto. E eu tenho certeza que o Estado e as pessoas, o cidadão, só tem a ganhar com a prevenção. Nada melhor para a saúde do que você prevenir. Nunca pediram para mim, e eu estou sempre fazendo alguns exames de rotina, como cardíacos ou triglicérides, como estão níveis de triglicérides, e nunca me pediram. A senhora descobriu como que tinha a carência da vitamina D? Fazendo os exames, como é que eu diria, rotineiros de ginecologistas solicitados por ela. Mas, normalmente, não se saberia se esse exame não tivesse sido feito? Não, porque eu tomo só frequentemente, só que com a proteção. E aí, eu não sabia, jamais, e ia imaginar que eu tivesse com essa carência. A vitamina D está presente nos alimentos de origem animal, mas nem sempre na quantidade que o corpo de cada um de nós precisa. Uma das formas de suprir a carência da substância é se expor ao sol, mas seguindo regras. Nós, dermatologistas, começamos a ficar mais preocupados e a orientar mais, a diminuir a fotoexposição, aumentar o uso dos fotoprotetores. E aí, o paciente fica tanto com medo que criou-se uma fobia de sol. Então, hoje, a gente tem o que a gente chama de heliofobia, que é uma fobia exatamente do sol, de medo de câncer de pele. Então, o paciente tem medo de tomar sol. E o que a gente sabe? Que para fixar a vitamina D, são necessários 15 a 20 minutos diários de exposição ao sol. Logicamente, um sol antes das 10 da manhã ou após as 16 horas, que é um sol com menor risco, uma incidência menor da UVA, que é a radiação que causa câncer de pele, né? Mas que também tem a radiação UVB. E nesses 15 a 20 minutos, tem que ter pelo menos 20% do corpo exposto, sem tecidos. Então, seriam os dois braços, uma das pernas ou as duas meias pernas, a face, pescoço e colo. Então, tem um percentual de área cutânea a ser exposta. O programa faz a primeira pausa agora e volta logo após o intervalo. Até já! Projeto de lei na Assembleia Legislativa quer legalizar um teste simples em recém-nascidos que pode diagnosticar e antecipar o tratamento de um problema grave no quadril dos bebês. Clarinha é uma menina sorridente e muito esperta. Ela só tem 3 anos, mas já passou por duas cirurgias e inúmeras sessões de fisioterapia. Com um ano e meio, ela foi diagnosticada com displasia do desenvolvimento dos quadris, uma luxação congênita nas articulações que aparece quando a cabeça do fêmur não está encaixada no quadril. Quando ela começou a andar, aos primeiros passinhos, aí eu percebi. Aí eu levei ela na pediatra e a pediatra ficou falando que era um joelho X e ela sentindo dor. A displasia do desenvolvimento dos quadris é mais frequente em meninas devido aos hormônios da mãe passados para o feto e que deixam as articulações mais flácidas. Pode ter causas genéticas ou pela posição do bebê no ventre, se ele ficou sentado com as pernas travadas. Gestação de gêmeos aumenta as chances de displasia. Um em cada 100 recém-nascidos nasce com o quadril luchado. O problema pode ser evitado se a maternidade fizer o teste do quadril no bebê. A chamada manobra de hortolane é para verificar se os ossos estão encaixados corretamente. Quem faz geralmente é o pediatra, faz no berçário. Se por acaso ele tiver dúvida, ele pode ou pedir para o ortopedista pediátrico fazer, testar também, ou se ainda restar dúvida, a gente faz o exame de ultrassonografia do quadril. Quando você faz o tratamento precoce com isso, você tem bons resultados em 95% dos casos. O diagnóstico de Clarinha foi feito tardiamente. Nesse caso, só cirurgia. Ela nasceu em uma maternidade pública na periferia da capital paulista. Fizeram do pezinho, da orelha, fizeram todos os exames assim. Não foi de aproximada. Exame de sangue, esse tipo de exame. O do quadril? Não, do quadril não, porque ela nasceu no Zona Sul, em Santo Amaro. O projeto de lei 402 de 2015, de autoria da deputada Beth Saão, do PT, quer tornar obrigatório o teste do quadril nos recém-nascidos em todas as maternidades do estado de São Paulo, antes da auto-hospitalar. Hoje você tem vários procedimentos que são adotados em crianças recém-nascidas. O teste do pezinho, por exemplo, o que evita doenças futuras. E este também é um teste que nós estamos apresentando através do projeto, indicando para que o governo possa implantar isso na sua rede estadual de saúde, para poder fazer com que essas crianças reduzam a incidência e possam ter um desenvolvimento saudável, sem problema de locomoção, porque essa é uma doença que pode afetar a locomoção das pessoas. E quando você previne, evidentemente, você melhora a saúde e faz com que eles tenham uma vida mais normal e mais saudável. Clarinha já passou pelo pior. Agora faz fisioterapia uma vez por semana e começa a ensaiar alguns passinhos. E toda essa determinação tem um grande motivo. Você vai brincar com seus primos? É. Do que você quer brincar com eles? De pega-pega. A descoberta precoce de uma doença grave é a maior arma na luta pela vida. Está em discussão um projeto na Assembleia Legislativa que institui uma semana de orientação sobre a importância do diagnóstico e tratamento do câncer infantil. Em muitos casos, somente o transplante de medula óssea pode salvar a vida de uma criança com a doença. Kaique tem seis anos e está em tratamento contra um câncer bastante agressivo. Ele começou com uma pequena dor de ouvido e aí nasceu, notei que nasceu um nódulo e foi diagnosticado como uma cachumba. E aí depois de 15 dias, esse nódulo não parava de crescer essa massa, deu paralisia facial nele. E aí até que então teve que fazer uma biópsia. Colheu um pedaço dessa massa e foi constatado um rabidominossarcoma embrionário, que é um tumor maligno que envolve cabeça e pescoço. Segundo estudo realizado pelo INCA, Instituto Nacional de Câncer, entre 2016 e 2017, vão ocorrer cerca de 12.600 novos casos da doença em crianças e adolescentes no Brasil. Fomos ao GRAAC, hospital referência no estado de São Paulo, no tratamento de câncer infantil. Na infância, os principais são as leucemias e os tumores do sistema nervoso central, tumores na cabeça. Normalmente os pediatras tendem a ficar um pouco resistentes de pensar no diagnóstico de um câncer infantil. Mas uma das nossas lutas é sempre para fazer com que as pessoas pensem nisso. Embora não seja uma coisa tão frequente, o diagnóstico precoce está diretamente relacionado ao prognóstico da doença. Então quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, a gente tem uma chance de cura em média, falando de todos os tumores, de pelo menos 70% na infância. Para matar as células cancerígenas, os pacientes passam por sessões de quimioterapia, radioterapia e em alguns casos o transplante de medula óssea. Principalmente a gente tem o transplante em alguns tumores sólidos que a gente fala que são recidivados em especial. Então quando a doença volta, a gente acaba tendo que usar. E em algumas doenças específicas, por exemplo, como leucemias, também quando existe a volta da doença, a gente trata de novo e faz o transplante para evitar uma nova volta dessa doença, uma nova recidiva. E em alguns casos que a gente sabe que mesmo com todo o escenal que a gente tem disponível hoje, o tratamento acaba, a chance de cura acaba sendo baixa. Quando a doença é diagnosticada logo no início, a possibilidade de cura é de 70%. Com o objetivo de levar informação a pais, responsáveis, professores e equipe de profissionais do Sistema Único de Saúde, o projeto de lei 24 de 2016, de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, quer instituir a semana de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer infantil em todo o estado de São Paulo. As informações sobre a doença vão ser amplamente divulgadas nas redes públicas e privadas de ensino e saúde em todo o estado. A semana deve ser estipulada próxima ao dia 23 de novembro, data comemorativa do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. É bastante importante a gente conseguir divulgar, fazer com que as pessoas pensem nisso, entendam a importância do tratamento, a complexidade do tratamento e vejam que os resultados em geral são muito bons. Segundo os médicos, se o diagnóstico de Kaique demorasse mais uma semana, o tumor poderia ter comprometido também o cérebro. Mas o pior já passou e ele está no fim do tratamento. Desde então estamos em tratamento tem um ano, né, aqui no Graac, ele fez 30 sessões de radioterapia e 40 sessões de químio. Falta três para acabar. E a gente acredita na cura, né? E o pequeno Kaique dos Anjos tem fé que logo vai voltar a fazer o que mais gosta. O que você quer? Brincar bastante? Sai correndo? Me conta, o que você mais gosta de fazer? Jogar bola. Jogar bola e jogar em videogame. Jogar em videogame. É. Nanotecnologia e contratação de professores para aldeias indígenas. Esses são os assuntos do próximo bloco. Eu volto já. Projeto de lei de autoria do deputado Pedro Tobias do PSDB pretende acelerar a contratação de professores para atuar em aldeias indígenas. Contratar professores para atuar em aldeias indígenas dentro de um prazo curto na condição de profissionais substitutos passa a ser eficiente e atenderá a demanda da comunidade. Este é o teor do projeto de lei complementar de autoria do deputado Pedro Tobias do PSDB. Proposta que foi analisada em reunião de colégio de líderes. No começo do ano não tem professor. Várias aldeias, sala de classe vai ficar sem professor, porque não domina, ninguém sabe de professor branco, língua deles. E é difícil dar aula. Se ele é indígena, ele conhece como ele pensa, como ele faz, como ele dá aula para eles, acostumado. Se pega algum professor nosso comum, eu acho apanha para dar aula para índio. O projeto de lei já passou por votações em comissões da Assembleia e segue agora o regimento interno. Somente os professores indígenas das respectivas etnias do estado de São Paulo, que são cinco etnias no estado de São Paulo, etnia Guarani, etnia Tupi-Guarani, etnia Crenaca, Caiganga e Terena. Então vai beneficiar os professores indígenas que já atuam nas escolas indígenas. A Secretaria de Educação, junto com o Núcleo de Educação Indígena, vem estudando um segundo projeto que acabaria com o processo de contratação do professor categorial indígena. Então é um projeto que está sendo analisado no sentido de criar uma classe professor indígena, possibilitando uma carreira para o professor indígena, possibilitando esse professor indígena ter uma formação em nível superior e também que esse professor possa ser efetivado pelo estado. Estiveram também na sessão plenária da Assembleia Legislativa representantes de quatro tribos da região de Bauru. O projeto de lei de autoria do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, exige a rotulagem de produtos que usam a nanotecnologia. Você sabe o que é essa ciência? O repórter Jeremias Gomes foi à USP e trouxe a explicação. Nanotecnologia é em laboratórios super especializados como este que a técnica que permite a divisão e até criação de corpos em minúsculas partículas tem transformado o mundo, de chips que carregamos em nossos celulares até pesquisas sobre petróleo. Presente no nosso dia a dia, desconhecida de muita gente. Já ouviu falar, sabe onde usa nanotecnologia? Já, já ouviu falar, eu tive uma aula, eu fiz técnico também em química e eles falavam bastante sobre nanotecnologia. Você sabe o que é nanotecnologia? Não. Nem sabe onde é utilizada? Não. Nem desconfia? Não. É a tecnologia que está nas placas, circuitos integrados, essas coisas. Você sabe onde é utilizado e em outros locais também? Eu sei que é utilizado na área bélica. Já ouviu falar, sim, é alguma coisa muito pequena, como microchip, alguma coisa assim. Você sabe o que é nanotecnologia? Não, não sei. Nunca ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. É tipo microchip, sei lá. A nanotecnologia também está presente em equipamentos médicos, produtos para limpar materiais tóxicos, desinfetantes, na verdade está em quase tudo, diz este professor de química da Universidade de São Paulo. A nanotecnologia é considerada hoje a fronteira da tecnologia. E não é um absurdo, porque na realidade nós estamos vivenciando hoje a microtecnologia que está agora mudando para o nano. O que é micro? É um milionésimo do metro, é algo pequeno. Mas a nano é um bilionésimo, tem nove zeros. A nano está em todos os segmentos da atividade humana, todos. Desde a área da saúde, engenharia, construção, plásticos, materiais, química, física, lasers, computadores, tudo. Basicamente a nanotecnologia está em tudo. A nanociência trabalha em uma escala nanométrica, ou seja, um bilhão de vezes menor que um metro. Nesta imagem ilustrativa, se tem um exemplo de como os cientistas conseguem analisar a doença de Chagas. Os pontos luminosos são as bactérias infectando as células. E eles só conseguem enxergá-las graças à nanotecnologia, partículas que emitem luz. A tecnologia que traz benefícios também desperta questões como os problemas de toxicidade e o impacto ambiental causado pelo uso dos nanomateriais. A técnica e a comercialização destes produtos tem consequências nas áreas da saúde, meio ambiente e direito do consumidor. E ainda não é regulamentada. No estado de São Paulo, um projeto de lei do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, baseado em uma proposta federal e no Código de Defesa do Consumidor, pretende exigir a rotulagem de produtos de nanotecnologia e de produtos que fazem uso deste processo. Além de detalhar a informação em produtos que usam a nanotecnologia, sejam importados ou exportados, A legislação trata até dos alimentos e ingredientes produzidos a partir de animais alimentados com ração, contendo nanoprodutos. E no caso de cosméticos, alimentos e fármacos, o consumidor deverá ser informado sobre a matéria-prima nanotecnológica utilizada. O programa de hoje termina aqui. Nós temos um novo encontro na próxima semana com mais projetos de lei. Obrigado pela sua companhia. Tchau, até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto